E aí, tudo bom? Rapaz, você é a cara de Franklin, você parece com o Franklin e o Bapurra, velho, como é que você tá? Ilha nunca mais, né? Vou agora, velho. Vou agora, rapaz, você que tá morando aqui já, pô? Eu quero morar logo aqui em Salvador, pô. Gente, aqui é o namorado de Gabriele. Gabriele tá ali, aquela falsa, ó, não fala comigo. Aí, ó, tá aí, ó. E tá grande agora, cresceu, tá diferente, tá maior. A gente brigou, pô, não se fala mais, você não também não fala mais comigo direito, né? Só passa, dá um oizinho. Antigamente parava, trocava ideia, contava segredos. Eu sei segredo podre dela até umas horas. Mas segredo não tem mais, como seu namorado, não tem mais babado nenhum pra contar, né? Segredo agora contou o namorado dela, né? Mais em feira. Ele sabe daquele negócio que você me contou? O que? Aquele negócio que você contou aquela vez? Você não contou a ele? Quer que eu conte? Eu sei por que tá indo embora já, ué. É você, pessoalmente. Você, rapaz, você já causou discórdia. Foi sempre o mesmo. Você tá comendo uma brincadeira lá. É, é, é. É que ela é ciumenta, ela é cismada. Eu esqueci que você... Tô gostando de ver que você foi um cara que tá melhor, cabeça. Tá já vindo normal aqui, gostei. Ele até deixou dar uma moto na moto dele, hein? Eu tava dizendo que ela, que a Gabriela é a mulher dele, desde que parte. É isso, mulher, não sei mais nação, né? Vai começar a discussão de novo, né? A gente pode, porque a gente não tá briga, porque você falou que ela não existe. Não importa se assuntando, vamos dar assunto. Vamos dar assunto. Pô, gosto da flecha, vai. Rapaz, tem que tomar um cara com seu namorado indo pra ilha. Pegar a visão, viu? Indo pra ilha todo bonitinho assim. Olha a coisa, eu tô todo espelho. Pois é, tem que arrumar. Tem um cara que me der garota na ilha. Eu ri. Eu ri. O coração que ela viu. Marquei um presente aí. Gabriel... Mentira, pra ele tatuar esse nome. E você? Aí, aí, ela não botou. Eu que botei o nome. É só um ver. É só um ver. Você botou o nome todo. Eu não sei botar o nome, não. Você veio de vitória, de qualquer coisa. Viada, né? Boa, viada. Agora, você... Eu quero esse nível de relacionamento, viu? Trem. Gabriel... Vem de... Meu... Vem de a... Gacerola. Vem de a... Gacerola. Rapaz. Vem de a serola. Vem de a serola. Por que você não botou o nome do menino todo, hein? Não, eu que fiz, pô. Eu não coloquei o nome. Eu coloquei só o V. Porque, rapaz, eu me tremi todo. E que aquele cara que fez, hein? Aqui foi bem... O cara que fica aqui foi ela. Que amor, viu, velho? É, velho. Ainda bem. Você não ia dar pra fazer tatuagem. Sua mãe não precisa fazer tatuagem. Meu portão é o que? Gravação agora, hein? Senhora, filha, pode ficar à vontade, viu? A casa é sua, pode ficar à vontade. Gente, essa moça era... Corrinha. Aí agora ficou o fitness. Você vê a foto da sua mulher de antes e depois... Opa, aí, velho. Depois eu vou falar a vocês o produto que ela usou, viu? Depois eu vou falar a vocês. Sim. Chega, viu? Bora, bora descer aí melhor, viu? Cadê a sua mulher também? Ô, minha tia! Sua mãe é boa, viu? Ô, brincadeira, filha? Tô aí, tomou um café de sua mãe agora de tarde. Tchau, viu? Ó, cuidado com o Victor, abre o olho que eu sou seu amigo. Tô falando sério, viu? Cuidado, viu? Mesmo com a tatuagem não indica nada, viu?